Galera, vamos fazer um método raro V60 aqui agora. Ele é um método bem legal, porque em virtude desse ângulo que ele tem de 60 graus e do diâmetro desse furo aqui no fundo, ele consegue nos trazer bastante variáveis. Então você pode brincar aqui no resultado final, trabalhando em concentração, trabalhando em moagem e ele te dá essa possibilidade de vários resultados diferentes de acordo com isso. Então é um método bem dinâmico. Para esse método, a gente vai usar um café bourbon amarelo, um fúlio ósseo, um café bem suave, de um corpo muito denso. E a gente quer justamente trazer para essa bebida essa presença do corpo do café. Eu vou usar uma concentração de 14 para 1. Então eu pesei aqui 25 gramas de café e vou fazer 350 ml de bebida. em moagem média. Filtro devidamente escaldado, eu vou colocar aqui 25 gramas de café e vou fazer em 3 ataques. 25 gramas de café, eu vou colocar 50 gramas de água para fazer a nossa pré-infusão. Esperar aqui durante 30 segundos. Passados os 30 segundos da pré-infusão, eu vou fazer essa extração aqui em 3 etapas. Então eu vou colocar água até completar 100 ml, depois eu volto aqui do centro, mas vou bem na borda para pegar esses pozinhos que estão na beirada aqui. Vou até 200 ml, completo até 350. Essa nossa extração aconteceu em 3 minutinhos. E aí E aí E aí Tchau.